Acha 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 Licata Acha Acha Não me agradeço Fratei em hate, confiar em nenê Talão em cartier, pistoale em Pais palmeiras e eu me amei Hainele doar de peçaíte Ou pode de lava e Impressivos, eu só zbor Cumpra-i vejam Eu sou ca-i combinatíe Na DNA, não o se lase nem Em viaça minha amane Eu sou uma pânc Vreodatã com a rafez De mim, eu não vou se... 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 Aici.. Mãi pare, imfulace Cãi sunt prea activ Le place, cãi sunt pozitiv Și au tautat daca nu Mi-am lasat Tungu e trec la pere Am vôiat vlogul unul De când eram spermatozoit Am tot ce tu ati-ai durit Dar asta nu m-a mulțumit Fratei e in hate-o-s cu fiarele menê Pierpistoale menê Pais palmeiras e eu me amei Em tolalti Doar de peçaíte Sau poate din lafa e Cum eu sou eu se zbor Cum prea vejam Sunt cai-ei combinatii La DNA O să-mi las en정이 Em data amane ... ... A lua é que é bem. Achei... ... ... ... E aí 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 E aí